Há 22 anos a comunidade do bairro da União festeja a Sagrada Família Padroeira aqui da capela do bairro da União, a Sagrada Família. Neste ano de 2015 o festejo já está tudo preparado para começar. Será início o próximo dia 24. Estamos organizando já tudo, é começar a partir do dia 24, 5 horas da manhã com queimos de fogos, café comunitário, às 18h30 temos terço, ladainha, sete horas, celebração da Santa Missa. Então convidamos a todos, comunidade do bairro da União, todas as pastorais para participar com a gente nessa grande festa. O café da manhã já é uma tradição, todos os anos tem o café comunitário, não é, Dona Diva? Sim, todo ano, todo ano temos o café comunitário. E a comunidade pode também colaborar? Colabora, a comunidade toda colabora, trazendo café, trazendo o que pode, elas colaboram com tudo, não é? Então toda a comunidade do bairro da União é convidada a participar do café comunitário. E vocês também são convidados. Aí todas as noites tem o terço? Terço, ladainha, 18h30 e 7h, a Santa Missa. Encerra quando? Dia 27. Primeiro dia, abertura do festejo, padre Alonso. Segundo dia, não temos, mas temos celebração da palavra, no dia 26, padre João. Encerramento está programado com o padre José, não é? A celebração da Santa Missa é processada. E aí encerramos com a processão no dia 27. O Bruno Livre da Nossa Senhora estava conversando que já faz aí 22 anos que vem sendo festejado aqui a comunidade, não é? Sim. Se espírito não me engano, nós parece que começou no dia 20, no mês de dezembro de 2000, de 93, porque isso iniciou o festejo da Sagrada Família, né? Na inauguração da capela. E aí E aí E aí E aí Obrigado.